Estamos aqui no canal do Vem Ver o Japão Do nosso querido Yohei Kanzaki Não sei se falei teu nome certo ou se eu falei errado, me perdoa Yohei Yohei Yohei, na dúvida, Yohei É... Comi esse bentô, a gente já sabe o que significa bentô É lancheira em japonês, graças aos vídeos de Thalitinha A gente sabe, perfeito É verdade Então vamos fazer aqui a primeira análise Yohei Kanzaki, vídeos toda segunda ao meio-dia, certo? Vem ver o Japão Meu primeiro comentário aqui, Yo, posso chamar de Yo? Yo É que isso daqui, o teu banner Não tá muito centralizado Ele claramente não foi feito pensando no banner do YouTube Então só colocou ele aqui e jogou pra Deus É que assim, às vezes no celular tá bom, mas no desktop não tá Então tem que tomar esse cuidado com o banner do YouTube Inclusive tem as medidas lá, né? Era isso que eu ia falar agora Tem as medidas certinhas que você, quando você coloca pelo desktop Ele mostra como vai ficar no desktop, no celular, na TV Ele mostra todas as medidas Então minha primeira dica pra ti é só colocar... Dá uma centralizada Isso, exatamente Porque o Japão aqui tá cortado O teu nome ali tá cortado no comecinho Exato Mas já ganhou ponto porque tem aqui o cronograma do canal Isso é muito legal E tem uma identidade visual A pessoa já sabe que horas vê o vídeo Beleza, vamos aqui pro sobre? Não, pera, vai no início e desce aqui rapidinho Calma, eu já sei o que tu vai falar A gente é muito a mesma mente Beleza Ai, mina-san Que significa... Fala, galera, em japonês Meu nome é Yohei Kanzaki e moro no Japão há cerca de um ano Neste canal eu vou mostrar minha rotina Apresentar mais da cultura japonesa Algumas curiosidades Conhecer novos lugares E experimentar a culinária local Junte-se a mim e vem ver o Japão Mata, né? Não entendi o mata Não entendi o mata, né? Tu tava indo muito bem, Japão Tava, eu amei todo o resto Cara, o sobre tá incrível Tá perfeito Incrível Eu já fiquei com vontade de... Tipo assim, ver mais Eu não mudaria nada Só esse final aqui Que eu não entendi Se alguma gíria é tua Ou se alguma expressão em japonês Sei lá Eu acho que pra quem fala português E não tem contexto Só fica parecendo tipo mata De matar Então é... Eu acho que não... Sei lá, meio estranho Eu tiraria, tá? Mas beleza Ah, outra coisa que eu tô pra falar aqui Ele botou o Instagramzinho dele aqui Tá ligado? Vamos ver Aí, ó Essa conta é privada, Yohei! Não, Yohei não dá! Porra, Yohei! Não dá! Yohei! Pera aí! Não, gente! Yohei, tu tem que... Deixa eu te falar uma coisa Ai, Jasmine Eu quero ter minha privacidade Criou outro perfil Criou outro Porque se você vai profissionalizar O seu canal no YouTube Cara, você precisa ter um Instagram, mano Tu pode ter um Instagram Arroba Vem Ver o Japão Exato E aí, esse tu deixa como tá Mas aí tu troca lá no canal Deixa o Vem Ver o Japão Que é o público, né? Exato Lá no teu canal Que daí Tu começa... Porque assim, vamos ser bem sinceros Tu pode até conseguir parceiro De publicidade no YouTube Só que publicidade no Instagram Roda mais Roda muito mais do que no YouTube Tu não faz ideia Então, comece a alimentar o teu Instagram Pra conseguir, mano Parceria com a agência de viagem Com o Guia Turístico E digo mais Conteúdo, tipo assim Experimentando coisa Instagram e TikTok Faz o TikTok Faz o TikTok também, tá? Coloca aí Cara, é um conteúdo Que é infinito Porque sempre vai ter coisa Pra experimentar Entendeu? E é compartilhável pra caramba Ele é compartilhável Demais Então, assim... Eu tenho uma coisa pra te falar Japão Você fala bem aqui, ó Neste canal eu vou mostrar Minha rotina Blá, blá, blá Culinária local Tu pode começar a criar quadros Em formato de Reels Porque daí tu posta nos shorts também E eu vou repetir o que a gente falou Quando a gente analisou O canal da Erika Na outra semana Os canais no YouTube Estão crescendo muito mais rápido Quando você posta shorts Porque é o formato Que eles estão tentando Emplacar a todo custo Então eles divulgam muito mais Os canais que estão postando shorts E nos shorts Você consegue adicionar O card do seu vídeo Então, é... Monta um vídeo Ah, eu já fui experimentar O restaurante Sakura Card Captures Aí tu vai lá Faz o teu vídeo bonitinho Edita ele Coloca informações importantes, mano O endereço O nome Valores Porque uma pessoa Que tá querendo descobrir Restaurante no Japão São as informações Que ela vai procurar Então é importante Que tu dê o que a pessoa Tá procurando Aí Tu vai ter um vídeo já pronto É só subir ele Nas três plataformas O teu trabalho Vai ser só upar ele Três vezes Porque o vídeo já tá pronto Então eu acho importante Se tu tiveres Essa disponibilidade Acrescentar na tua agenda De trabalho Postar vídeos Em formato vertical Começa com De dois a três Na semana Eu acho que isso já vai te dar Um gajo bacana Beleza? É Vamos lá Vídeos Há dois anos Pô, Japão Ele não Mas na mensagem Ele disse que ele Me segura Que ele parou Mas que ele tá querendo voltar Então pra gente Porra, mais ainda Então shorts É primordial Eu acho o seguinte Do mesmo jeito Que tu vai criar quadro Pros rios Shorts E tiktoks Da vida Acho interessantíssimo Ter quadro Para o canal E principalmente Assim ó Por exemplo Conhecendo Conhecendo O restaurante Aí tu criou um nome Pro quadro Que é interessante Tá Que vai ser tipo Conhecendo restaurantes Ou enfim Culinária local E não sei o que E aí tu vai ter uma identidade visual Para este quadro Dentro do teu canal Por quê? Porque se eu Se eu vejo um vídeo teu Tipo Não te conheço Aí eu vou Aparece lá um vídeo teu Que o YouTube me recomendou Porque faz sentido É um vídeo teu Indo em algum restaurante Aí do Japão Aí eu entro no teu canal Para ver mais daquilo É fácil de achar Entendeu? E é importante Que seja fácil de achar Então É ter uma identidade visual E ter uma playlist Para cada Quadro Do teu canal É muito importante Porque quem entra Por aquele quadro específico Vai ficar Entendeu? Se eu entro num canal Completamente desorganizado Que a identidade visual É toda Igual para tudo Eu fico com preguiça De procurar Outros vídeos Daquele mesmo assunto Ou daquele mesmo estilo Que eu gostei Só um parênteses O chat morreu? É né Cadê o chat? Tu percebeu que quando a gente Começa o chat Fica prestando atenção na aula? É Vamos logo Primeiro curso Primeiro curso dá dinheiro Olha Curso não sei Mas consultoria particular A gente Depois a gente Conversa sobre Deixa eu te falar uma coisa Japão Como o teu canal Se chama Vem ver o Japão Eu acho Por exemplo Eu vi que tu tens aqui Um vídeo Zoológico De Toya Experimentando vários sabores Meu Deus Aquele leão Tá muito perto Menina Eu acho que é uma estátua Tá Isso é de gentileza Não Mas eu só tô falando Ó Aí tem aqui Passeio no parque Eu acho que tu pode Começar a pensar Por exemplo Nos vídeos assim Atrações gratuitas No Japão Ou na cidade Que tu moras Porque tipo assim Se o nome do Tokonai Vem ver o Japão A ideia É que você mostre O quanto o Japão É um país que tem muito A oferecer Pra virar Opção de viagem De férias Ou quem sabe Uma pessoa que tá querendo Sair do Brasil De repente Ela nunca parou Pra cogitar Eu vou pro Japão Ou não Então eu acho legal Ter esse estilo de vlog Abri um aqui Um aqui Que eu quero ver Que é Nova rotina aqui no Japão Legal Gosto de rotina Acho legal Boletos Cadê? Eu vi um aqui Que era de boleto no Japão Tá aqui Boletos no Japão Bacana Pra pessoa que tem interesse Em se mudar Isso daqui é muito importante Mas eu acho legal Você também Mirar num público Que quer turismo Sabe? Pra pessoa se interessar Porque olha Eu vou te ser muito sincera Cara Eu pra mim O Canadá era um país Tipo assim Qualquer coisa X Eu não tinha interesse nenhum No Canadá Até eu começar a assistir vlog De pessoas que moram no Canadá E eu comecei a ver O tanto de coisa Que tem pra fazer lá Hoje em dia É um top 3 De lugares que eu mais quero conhecer Na minha vida Então esse é o poder De um canal bem feito Um canal que Que te faz ter vontade Mesmo de ir lá E viver aquilo também Então eu acho que O segredo É misturar Pensando Pô Esse daqui é um conteúdo Pra quem tem vontade De morar no Japão Esse daqui é pra quem Quer conhecer Esse daqui é pra quem Tá na dúvida de férias Então eu vou mostrar Coisas que você faz De graça no Japão Ou eu não sei O quão longe Tu estás da Disney Do Japão Se tu tem planos De ir pra uma Disney Da vida Mas saiba que Se um dia você for Cara É um conteúdo Que assim Com certeza Vai ter gente querendo ver Eu e a Thaísa Principalmente Super vai assistir Então eu acho que Tá anotando Tá anotando Vamos lá Peraí Que eu tenho coisas Pra falar também Eu acho que pensar Nessas vertentes É muito importante Volta lá Que eu tenho coisa Pra falar de lá É pensar Nessas vertentes É muito importante Porque vai te ajudar A saber o que gravar Tá Pra começo de conversa Então se tu falas Pô Eu vou ter três vertentes Uma mostrando Como é morar no Japão De rotina E não sei o que O outro mostrando Curiosidades De tipo Cinco restaurantes Imperdíveis No Japão É Entendeu Tipo assim Pra quem quer vir Fazer turismo É Por exemplo Onde compra Action figure No Japão É Passeios Pra quem é muito Fã de anime No Japão Ou Passeio pra quem gosta Muito de tecnologia Que o Japão é um país Que ele tem muito forte Esse negócio da tecnologia Ou do videogame Entendeu Porque cara Com certeza Deve ter um monte de coisa De videogame Tem a loja do Pokémon No Japão Eu ia falar É de Pokémon agora Caralho Bicho Ó Japão Tu tá cheio de conteúdo Japão Tá Tá cheio de conteúdo Enfim Então tipo assim Se tu cria essas vertentes De quem eu quero Alcançar Entendeu É Tu já consegue pensar melhor Nos tipos de vídeo Que tu queres fazer E aí uma coisa Que eu acho muito importante Falar aqui Por exemplo É A gente tem aqui Um vídeo do museu Do pequeno príncipe Que eu vi Eu bati o olho Falei Caralho Que massa Eu mudarei Essa thumb Sim Porque A thumb Tem Eu entendi A questão do Sozinha Eu não Ai Acho que assim Dá pra ver bem Eu entendo Eu entendo a questão Da identidade visual Do vermelhinho Com o nome E eu acho que pode Até funcionar Porém O que não funcionou Pra mim Foi a foto Como ela está É Aí Porque não dá Pra ver direito O pequeno príncipe A estátua Do pequeno príncipe Tua filha Tua filha é uma fofa Tá Só queria falar isso Mas eu aumentaria bem E deixaria eles Mais aqui do lado esquerdo E o vermelho pegando Literalmente só a plantinha Aí do fundo É Entendeu Pra gente bater o olho E falar Olha o pequeno Ah o museu do pequeno príncipe E aí outra coisa No título Eu colocaria Tipo assim Conhecendo o museu do príncipe Ou É Existe o museu do príncipe No japão Não Conhecendo Não É Conhecendo o museu Do pequeno príncipe No japão Tá Tem que ter japão no título Basicamente É isso Tem que ter japão E tem que ter um Conhecendo Um tour Pelo museu Como é o museu Do pequeno príncipe No japão Entendeu Tipo assim Tem que ter um negócio Que ele é mais pesquisável Que tipo assim Que vai ser um pouco mais específico Na hora de pesquisar Deixa eu ver aqui um negócio É Não é gente Japão Tour Sei lá Loja Nintendo Deixa eu só ver se aparece alguma Eu quero conseguir te dar uma referência legal de thumb Sabe Então deixa eu Deixa eu ver se eu acho uma legal aqui Nossa Fiquei louco na loja da Nintendo Essa thumb tá legal Essa thumb aqui tá legal É uma thumb simples Que tu vê que não é um negócio Que ai tipo Se precisa de muito photoshop E tarará Tipo isso daí no Canva Tu consegue fazer Entendeu Exato E tipo assim Tu bate o olho na thumb Ela já diz pro que veio É um vídeo de alguém que foi na loja da Nintendo Ponto Isso O mais importante da thumb É ela ser objetiva E tu sabe que ele vai mostrar a loja da Nintendo Lojas de game no Japão Tem Black Friday É Essa thumb aqui Gostei dessa thumb aqui É Nossa Assisti mais tarde E são duas fotos E são duas fotos Entendeu Se tu parar pra ver Só que por exemplo A foto tá muito boa Porque Tá nítida Tá nítida Tá colorida Que é uma coisa que chama atenção O Mario World Tá em destaque Tá totalmente legível E tem o Mario pequenininho aqui Que dá super pra ver E tem o mundo do Mario aqui atrás da foto dela Que a gente bate o olho E a gente vê aqui A folha A planta lá do Mario Sim Enfim O chapéuzinho aqui em cima Vários elementos que você bate o olho e fala Parque do Mario Legal Eu quero Eu quero assistir mais tarde Assistir Você vai assistir Porra Eu tô no TESB Studios Tá Eu vou lembrar disso depois Mas aqui Acho que Acho que a gente conseguiu mostrar Uma referência legal de Tami Sim Tá E eu acho legal Tu ter a identidade visual Tá Mas lembrando Eu acho que tem que ter uma identidade E que seja tipo assim É o mesmo vídeo Porém a cor muda Sabe Um detalhe Pode ser Tipo Ao invés de ser vermelho Sei lá O de vermelho É conhecendo lugares do Japão O azul é de comida O verde É de curiosidades Do tipo Como pagar contas Quanto custa Sabe Coisas assim Isso é legal Isso é legal Vamos assistir um pouco Do vídeo dele Pra gente dar nossos pitacos Vamos Tem até a vinhetinha Lento Dava pra ser mais rápido Dava pra cortar só o finalzinho Um pouco assim Da vinhetinha Dava pra dar uma aceleradinha nela Mas eu gosto da vinheta Acrescenta na identidade do canal Porém Aquilo que a gente já falou aqui Pra Erica Coloca algo interessante Antes da vinheta Sabia que eu acho que funciona Assim Do jeito dele Porque ela é curtinha Não, ela é curtinha realmente É o tempo que tu dá play Porque assim, gente As pessoas ignoram um dado muito importante O YouTube Ele tá se tornando uma plataforma Cada vez mais consumida Em televisão O próprio YouTube ignora A televisão Porque mexer no YouTube Na televisão É uma merda Tá? Eles já deveriam ter melhorado A funcionalidade dele pra TV Porque muita gente assiste na TV Então Às vezes você coloca A gente direto Eu também, direto Quando você coloca um vídeo na TV Pra assistir Tu esperar 4 segundos Pro vídeo começar É o tempo que tu deu play E tá se ajeitando no sofá Entendeu? Então eu acho que funciona Eu só acho que ao invés de ter Tipo 7 segundos Poderia tentar reduzir Pra uns 4 segundinhos Pode parecer besteira Mas acredite Volta aí Deixa eu ouvir de novo Vai Já podia ter acabado Pronto Já podia ter acabado Entendeu? Então acelera a entradinha dos elementos E é isso Coisa de 4 a 5 E o toquezinho Ele é legal E dá pra ele acabar aí antes Era isso que eu queria ouvir Entendeu? Bota um fadezinho nele Que Ou só o Que dá a sensação de agilidade Ah, tá Do áudio Eu quis dizer A Marie aqui Do Aristogatos Aê, Japão! Botando o peitoral pra jogo Safo A atuação de milhões Oh, enxote Eu gosto dessa pegada Eu também Mostrando mesmo Amanhã Bacana Dando um tapa na cara Tá ligado? É Tomou banho Japão não é porco Entendeu? Tá cheiroso Ah Eu ia falar Vamos ver se é que nem série Que sai molhado pela casa Me dá uma agonia isso Nossa, eu tenho ódio disso, mano Enfim Não é o ponto Vaidoso o Japão Tá ligado? É, gostei Isso aí Boa, Japão Ó, já podia estar passando uma publi da Ossi Exato Que tem no Japão Produtos que tem no Japão Produtos que tem no Brasil e no Japão Ei, eu te digo mais Produtos só do Japão Testando produtos De skincare do Japão De skincare do Japão Por quê? Cara Porque, cara O mercado masculino de beleza Tem muito espaço pra crescer ainda Tem Se a gente for comparar o masculino com o feminino Ele é quase que nulo, tá? Se a gente for comparar em questão de proporção Tanto de mulher que tem fazendo É... Conteúdo de skincare De cabelo É... Cara Total É infinitamente maior do que de homem E digo mais Porra, tu meteu uma dessa? Ó Produtos que você... Faz um vídeo pra calvo, mano Produto pra calvo no Japão É verdade É que ele não... Não, ele não é, porra Mas se ele acha, ele mostra o que tem Eu vi que tem canal Que tem vídeo com a tua esposa Eu vi que era tua esposa Porque no Instagram Pelo menos tava lá Casada e tal Tô assumindo, né? Mas, enfim É... Ela também pode, de repente Dar review de produto de beleza É, se ela tiver disposta É, tipo assim Eu só vou te dar um alerta É... Eu acho só, tipo Toma cuidado com a tua filha Porque ela é muito criança É Eu acho que dependendo do conteúdo É... Eu não sei É porque tem muito canal no YouTube Que dá certo nessa vibe família Tipo a Flávia Kalina Que eu acho que é uma das maiores referências, né? Que ela mostra o dia a dia dos filhos dela e tal É... Só que eu sempre fico com uma pulga atrás da orelha Pensando, pô, essas crianças Uma hora elas vão crescer Eu não sei se elas... Quando elas ganharem consciência Se elas vão olhar pra trás e falar Pô, a minha vida tá toda documentada na internet Então eu acho legal Compartilhar a rotina da tua família Eu acho só, tipo assim Também tenta dosar Tem uns genites, é Sabe? É, eu acho Total Mas aí também já é uma questão mais assim De opinião pessoal Não é uma... Um review técnico, tá bom? Não, não é Que horas era isso, Japão? Ah, legal, hein? Oh, meu Deus Ai, que bonitinha Tá bananando Mas isso... A bichinha desesperada Não, deixa ela levantar a pulma Calma Ai, meu Deus Fofa Mas isso eu acho um ponto legal Porque, tipo assim Tu tava fazendo várias coisas Colocar um horáriozinho Aí a localização Tipo, o dia da semana O endereço da tua casa A localização, tipo O negocinho com a cidade O nome da cidade que tu mora Que eu não sei Eu sei que é no Japão Mas eu não sei onde é Entendeu? Então eu acho que isso é interessante Verdade Cara, tua filha é uma graça É Ela é muito fofa, mano Toda arrumada Mostra ela, assim, aquela Eles tão agradecendo Eu acho que eu acho isso tão fofo, gente Ela tá meio poucas, né? Bom, eu tô com sono, pai O cara é comer Que fofa, mano Traduz pra gente O que que tem escrito Nessa manteiga aí, Japão Ai, gente Ela é muito bonitinha, tá? Me esfirra no café da manhã Aquela, né? Não é esfirra não, menina Menina, parece ser um esfirra Claro que não É um pão torrado Com achocolatado Porra, eu tô com fome É o Japão Acabei de perceber, mano Cara, parecia uma esfirra, gente Ai, ele que Ô, Fih Cara, eu odiava quando minha mãe viajava E o papai tinha que amarrar nosso cabelo Gente, o papai não sabia amarrar nosso cabelo Ele tentava A gente chegava na escola O cabelo era caindo Não era aquele rabo de cavalo fixo E ele tinha pena de De puxar, né? Enfim Tá, deixa eu dar uma acelerada aqui, Japão É, ó Aí já tá há muito tempo Só com a musiquinha Entendeu? Já, eu acho legal Ter essas transições com a música rolando Enquanto o teu dia tá começando Só que eu acho importante ter um momento Que tu fala o que que tu tá fazendo Tipo Gente, tô saindo pro trabalho É, hoje tá fazendo sol Tá chovendo Tá fazendo frio Sim Nessa época do ano e tal Tipo, troca uma ideia, entendeu? Como se tu estivesse conversando com um amigo Pra falar mesmo do teu dia, eu acho Sim Porque aí, ó Tamo há dois minutos Vendo a tua rotina É E não teve ainda uma interação com a gente Exato Entendeu? Eu tô me sentindo sozinha, Japão Fofo Fofo, tá? Mas a gente tá há muito tempo Vendo, tipo É A rotina da manhã Então, se tu vai falar Da tua nova rotina no Japão A rotina do que? Do dia inteiro? Pô, a gente já passou o que? Mais da metade do vídeo? Não Metade não Um quarto do vídeo Só vem da parte da manhã Então, acho que já dava pra dar uma Uma acelerada, entendeu? Ai, gente, ela tão fofa Eu entendo Ela é muito fofa Aquela É, tá ligado? Tipo, ele deve ter ficado com o botão de cortar Na hora que ele foi editar o vídeo Eu entendo 100% Mas tem uma coisa A gente não pode ter apego ao material bruto Infelizmente Isso é A gente tem que pensar no público assistindo Não no que a gente tá sentindo Enquanto a gente edita É foda Durante várias vezes Eu achei uma piada muito engraçada Eu quis deixar no vídeo E eu percebia que Não funciona É, não funciona, entendeu? Ó Japão, ainda não saí da tua casa, Japão Vai, vamos lá Agora vai, Thaisa É legal ter takes de lugares diferentes, entendeu? Isso Deixa o vídeo mais dinâmico, sabe? Mas é isso É tipo assim, ó Tipo, esse corte agora Que foi rápido Sentou Foi começar a dirigir Aí já cortou Minha mochila Pega Tá indo pra coelhinha Tá indo pra coelhinha Cuidado, tá Tá mostrando aonde é É em Japão, verdade? É A gente confia muito nas pessoas Mas, assim, às vezes A gente tem que... É, não vai achando que porque tu tá no Japão Ah, a galera que vai ver isso não sabe Não mostra onde tua filha estuda, eu acho É Eu não mostraria Feliz da vida Ainda pra coelhinha Caraca, que quantidade de guarda-chuva ali dentro Aí a tia A tia Oh, hayo É mini-golf isso, é? Não, mana É pras crianças não se machucarem Ah, que fofo, tá? Tá Aí Ô, Japão Tu demorou 4 minutos pra falar comigo Eu tava me sentindo só A metade do vídeo é Essa é a primeira vez aqui no Japão Que a gente consegue criar uma rotina É Da parte da manhã Que a gente consiga fazer tudo junto Né? Acordar mais ou menos no mesmo horário Sair mais ou menos no mesmo horário Então Tem sido bem legal E Agora eu tô indo pro trabalho Espero não pegar muito trânsito Porque esse horário Nessa região que eu moro Tem bastante trânsito Então Cheguei aqui agora na No meu ambiente de trabalho Eu vou contar direitinho como é E o que é E onde é Menino Menino, ele é desapegado Ele é desapegado Ele é desapegado Não vou poder filmar agora lá dentro Porque eu sou de políticas da empresa E tudo mais Mas durante o dia No horário de almoço Olha o spoiler aqui Ó Entendi tudo Entendi tudo No almoço Eu falo um pouquinho mais pra vocês Tá bom? Vamos lá Primeiro dia Não faz vlog enquanto tu dirige Isso vai te dar problema Como é que tu tá dirigindo Com o celular na mão Menino Tô indo pra casa agora Na verdade Tô indo passar aqui Pra encontrar com a professora de japonês Que eu vou fazer o pagamento Né Dessa Desse mês que passou E a gente vai acertar algumas coisas Em questão de horário Mas fora isso Muito feliz Por um dia E vamos ver quais serão as cenas dos próximos capítulos Bom dia, meu povo Calma Quero só falar uma coisa Além de não poder gravar enquanto dirige Principalmente segurando o celular Eu tenho uma recomendação Que às vezes quando a gente tá gravando vlog É normal a gente tá fazendo algo E tá se gravando e tá falando Então a gente tá fazendo três coisas ao mesmo tempo Sim Que é tipo assim Ah, eu tô andando procurando um lugar Tá, vamos supor que eu tô andando e me gravando Então eu tô procurando um lugar Tô falando com vocês E tô gravando Normalmente quando isso está acontecendo O que acontece? A gente fala mais lentamente E a gente não consegue ser muito objetiva É Porque o nosso foco tá em achar o lugar que a gente tem que achar Ou qualquer coisa assim Então eu tenho uma dica Tipo Se tu quiseres Falar enquanto ando Alguma coisa assim Tenta focar mais no que tu tá comunicando Pras pessoas Porque tipo Sei lá A gente em Nova York A gente andava pra tudo que era canto E a gente vai rever os vlogs A gente faz andando E procurando lugar Só que como a gente era duas Normalmente com a turma tava falando A outra tava procurando Então é mais fácil de ficar mais dinâmico E de ficar mais objetiva Tipo assim De contar alguma coisa Exatamente Ou de falar E tarará Mas quando é só É muito comum que fica esse ritmo um pouco mais lento Sabe? Então eu aconselho que ou tu para pra falar É... Ou... Sei lá Vai mostrando um pouco do lugar Ou qualquer coisa assim Mas... Não fazer muito disso De falar enquanto anda e procura E não sei o que Porque fica lento E não fica muito objetivo Aí a gente se repete Entendeu? Tipo... Eu acho Ó A gente já vai encerrar Porque a gente tá há muito tempo aqui falando Mas se tu anotaste todas as nossas dicas Com certeza O teu canal Ele vai voltar É... Já com uma outra presença na internet É... Muito mais... Vivo É... Mais focado Em crescer E... Eu acho também que Não existe receita mágica Existem dicas É óbvio Mas a medida em que tu Fores fazendo Tu vais entender Qual é o tipo de vídeo Que funciona com teu público É... Se é vlog Se é experimentando comida Se é coisa nova Se é tudo E cada quadro tem o seu nicho O importante é começar Então brigada pela confiança Sim É... Sei lá Em querer que a gente analise teu canal De verdade Eu fico lisonjeada E eu espero muito que dê certo Por favor Quando tu tiver postando há um mês Tô postando há um mês certinho Toda segunda-feira e tal Vem aqui na live Fala Pô como é que tá o canal Cresceu ou não cresceu Entendeu? Acho importante dar esse feedback Pra gente Que a gente fica muito feliz E quem já quiser ir lá Se inscrever no canal Vem ver o Japão Já vai lá e se inscreve Que vai vir conteúdo bom por aí Porque ele vai... Vai né Japão Vai seguir as dicas E vai voltar com tudo Entendeu? É sobre isso E aí